A estiagem prolongada e as altas temperaturas tem afetado o abastecimento de água em Pouso Alegre. De acordo com a Copasa, os bairros que ficam nas partes mais altas têm sido os mais prejudicados, com a necessidade da interrupção emergencial em alguns casos. O superintendente da unidade de negócios sul da Copasa, Paulo Fernando Lopes, explica que há um alto consumo nesse período. Nós estamos vivendo em Pouso Alegre um período de temperaturas muito elevadas, a umidade do ar baixa e, além disso, um aumento de consumo provocado por esses fenómenos e também pelo isolamento social. As pessoas ficam em casa e aumentam o consumo naturalmente. Isso tem provocado desequilíbrio no sistema, principalmente nas partes mais altas, levando a empresa a ter uma série de outras alternativas para poder atender essa população que ficou prejudicada. Em Pouso Alegre, a Copasa tem duas estações de tratamento de água. Uma fica no bairro Jardim Califórnia e capta água do rio Sapucaí Mirim. Aqui na estação Chapadão, são tratados 130 litros de água por segundo. A estação Mandu, que fica no bairro São João, recebe 260 litros de água por segundo, vindos do rio Mandu. Mesmo com o período de estiagem, a captação não foi prejudicada. A velocidade do consumo que aumentou, desregulando a distribuição. O superintendente da companhia ressalta que o uso consciente de água é importante em qualquer estação do ano e mais ainda na estação seca. A empresa recomenda que as pessoas utilizem a água de forma racional, evitando o desperdício. Isso é fundamental para que a gente consiga atender as pessoas que são mais prejudicadas nesse período e são as pessoas que moram nas partes mais altas. Transcrição e Legendas Pedro R. Obrigado.